Música Promoções, promoções e ofertas, é o lema aqui da loja Lourdes. Dê só uma olhada nessa bancada masculina aqui que você aproveita preços incríveis só essa semana na Seve na TV. Olha só essa regata aqui, verãozão chegando, praia, você tem que aproveitar R$ 35,90. Que é combinação com essa bermuda Tactel aqui, R$ 28,70. Você paga à vista aqui na loja Lourdes. Essa bermuda aqui, olha que lavagem bacana, sabe quanto você vai pagar aqui? R$ 66,50. Olha essa camisa polo aqui, bonita né? Cor diferente, R$ 42,20. Esta calça aqui, essa calça tem uma lavagem incrível, R$ 93,50. Olha só, ela muda a lavagem de um lado pro outro, dessa calça aqui. Olha só essa camisa pra fazer a combinação com essa calça. Olha aí ó, não dá uma combinação bacana? Dê só uma olhada no preço dessas camisas, R$ 35,90. Quer uma mais escura? R$ 48,50 aqui na loja Lourdes, a Seve na TV, sempre surpreendendo com ofertas bacanas né? Olha as carteiras aqui ó, uma mais social, outra mais esporte. R$ 26,90 essa daqui e essa mais social R$ 32,30. Agora para tudo, Carlos André, olha só esses cintos aqui ó, tem de lona, camurça, couro. Olha só que beleza, R$ 37,70 nesses cintos aqui ó. Tem várias cores viu gente? Vem aproveitar. Meias também, a pacoteira ó, R$ 5,90. Também as cuecas boxer R$ 10,90. Olha o show de ofertas aqui de sandálias, sapatênis, chuteiras, chinelos. R$ 87,20 você vai pagar nesta sandália de couro aqui ó. Bonita não é? Dê só uma olhada no detalhe dentro ó. Olha que beleza, imagina o seu pé confortabilíssimo aqui dentro dessa sandália. Olha essa outra mais fechada aqui ó, R$ 147,50. Chinelos R$ 40,40. Vem aproveitar aqui na loja Lourdes. Vamos agora para o setor feminino? Olha só no setor feminino você encontra aqui variedades para você vestir-se bem aqui na loja Lourdes. Esse espaço aqui foi totalmente modernizado e reformado para você mulher vir e aproveitar nesse balcão aqui. Olha a bancada sensacional sua aqui ó. Este macacão aqui ó, lindo. Está com uma oferta especial. Você tem que vir e conferir o preço pessoalmente aqui na loja Lourdes, viu? As blusinhas mini vestes da Mini, Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, Pateto, quem você quiser. Da turma da Disney, sabe quanto você vai pagar? R$ 42,20. Tem vários modelos, olha que bonitinho. Né? Da Mini. Essa blusinha estampada. Camisa estampada, R$ 80,00 você vai pagar aqui na loja Lourdes. Olha essa saia jeans aqui ó, saia jeans com detalhes, com pedras ao lado aqui. Olha que bonitos esses brilhantes aqui, Carlos André. Saia, sabe quanto você vai pagar? R$ 66,50. Agora dê só uma olhada na cor desta blusa aqui ó, dessa camisa G1. Sabe quanto você vai pagar? R$ 84,50. Aqui na loja Lourdes. Bacana, né? Olha só esta blusinha gente, Pato de Paitê, né? Olha só que beleza esta... Vou ter que levantar aqui, tem que abrir aqui, Carlos André. Pra você ver o jogo, a ilusão de ótica que dá esses brilhos aqui de Paitê, né? Sabe quanto você vai pagar nessa blusinha de Paitê aqui ó? Aqui na loja Lourdes você paga R$ 49,40. Agora tem esse short de sarja aqui ó, shortinho de sarja. Já vem com o cintinho acompanhando, você vai pagar sabe quanto? R$ 62,90. Vem pra cá que tem bolsa, chinelo, sandália. Olha só essa da cota aqui, Carlos André. Da cota aqui ó, da cota com detalhes de pedras também em cima. Olha só que bacana, sabe quanto? R$ 105,20. Agora tem as sandálias grendas também, olha. Sandálias grendas, uma mais linda que a outra. Realmente a grenda capricha em seus modelos. Sabe quanto você vai pagar? R$ 42,20. Também tem os chinelos Ipanema aí ó, R$ 24,20. Você vai pagar aqui na loja Lourdes. Olha só essas sandálias, flor do caribe. É isso mesmo, da novela, da massa fera lá. Sabe quanto? R$ 107,00 você vai pagar aqui ó. Tem várias cores também pra você aproveitar. Flor do caribe. Olha só, agora para tudo. Treme terra aí, Carlos André. Treme terra, treme terra, Carlos André. Olha só essa sandálias, gente. Olha só que beleza. Tanara. Sabe quanto? R$ 121,40. Olha os detalhes dela. Bacana? Gostou? Então não perca tempo. Vem correndo pra cá. Loja Lourdes. Roupas e calçados para toda a família. Rua Levante Santuça, 518 Vila Gali, Votorantim. O telefone é 3242-1982. Loja Lourdes. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Aqui na Lourdes Kids, hoje a minha Sofia, a nossa Sofia, não está presente para acompanhar nas ofertas para você no mundo infantil, que é um sucesso da Lourdes Kids. Para começar muito bem, este conjunto carinhoso aqui, olha aí, suspirou, né? Olha a calça, gente, que linda, né? Para a sua criança ficar chique, sabe quanto? 59,30 à vista aqui na Lourdes Kids. Também tem este conjunto da Malve aqui, 49,40 à vista também. Olha que bonito, né, gente? Bonitinho. Olha aqui, vestido Brandli, 21,50 à vista. Olha que mimo, bonitinho, né? Olha aqui também, conjunto Alacazú. O Alacazú também sabe quanto? 44 reais à vista. As novidades do Par de Três agora também invadiu o mundo infantil. Olha que beleza, ó, o Par de Três agora da Monster High, gente, olha que beleza. Você tem que aproveitar aqui na Lourdes Kids, sabe quantos? Par de Três, chinelo Monster High, 26,90 à vista. Beleza, né? Muito bem. Olha aqui, ó, sandalinha da Barbie. Olha que bonitinha, ela tem cheiro, ó. Aí na televisão não tem o recurso para você sentir o cheiro aí em casa, mas, ó, realmente dá vontade de comer a sandalinha aqui da Barbie. 55,70, vem com a carteirinha. Só vem pra cá e aproveita essa promoção. Os meninos não irão ficar de fora, porque tem a sandalinha do Spiderman, é isso mesmo, do Homem-Aranha. Olha só, você comprando esse chinelinho aqui do Homem-Aranha por 37,70 à vista, você vai levar pra você esse yo-yo de brinde. Olha aqui, ó, yo-yo do Spiderman, do Homem-Aranha, comprando esse chinelinho aqui por 37,70. Sandália do Homem-Aranha está incrível. Além de linda, olha o que vem acompanhando aqui, o lança-teia. Presta atenção aí, garotada, que tá em casa aí, ó. Ó, você vai brincar, surpreender os seus amigos com esse lança-teia aqui, acompanhando essa sandália do Homem-Aranha. Só apertar aqui, ó, já sai a teia. Olha que beleza, ó. Vamos ver se sai no seu vídeo aí, ó. Lança-teia é a novidade aqui da Lourdes Kids, sabe quanto? R$ 55,70 à vista aqui na Lourdes Kids. Olha aqui, ó, bermuda Tactel, 37,70 à vista. Camiseta Carinhoso, R$ 39,50. Conjunto Alacazu, R$ 31,40. Eu gosto de falar Alacazu, é um nome gostoso de falar. Alacazu, muito bem. Também tem os conjuntinhos Carinhoso, R$ 59,10. Bermuda Refil, olha só, você aproveita também aqui, R$ 47,60. Da Lourdes Kids, além de outros acessórios, você também tem uma linha grande aqui, ó. Basta de brinquedos da Lourdes Kids. Sabe onde fica? Rua Derli, Prado Ferreira, 95 Parque São João, Votorantim. Rua Derli, Prado Ferreira, 95 Parque São João, Votorantim.